Continuando, vamos então para a ViewModel, onde nós encontramos os nossos métodos, as regras de negócio que pertencem ao lado do cliente, da solução, tá? Aqui ela, NFE ViewModel e aqui nós temos algumas regiões, tá? Nós vamos estudar nesse momento as regiões variáveis, construtor e infra da ViewModel, tá bom? Na região variáveis eu tenho, como o nome da região está informando, as variáveis que são utilizadas aqui, né? Essas variáveis aqui, ó, eu peguei, né, do projeto, copiei e colei aqui praticamente, do projeto do Zeus, tá? Para que não ficasse tão complicada a migração, o entendimento da utilização do projeto Zeus, tá certo? Então eu fiz uso, né? Utilizei a mesma lógica ali da parte da configuração, protocolo, tá certo? Estou utilizando o arquivo de configuração que eles utilizam também, apenas adaptei aqui para a minha realidade, né? Então você pode a princípio fazer da mesma forma, né? Utilizar esse arquivo de configuração, tá? Utilizando aí para a sua realidade com os dados da sua empresa, e posteriormente você vai carregar essa configuração do banco de dados, né? Daí você vai entender como remover isso daqui, tá? E como passar a utilizar os dados diretamente do banco de dados. Primeiramente você faz assim, do jeito que eu fiz aqui, tá certo? Na verdade o primeiro passo é você entender o Zeus em si, pelo menos a aplicação de teste, né? Depois você entende como é que nós fizemos aqui, utilizando a mesma lógica dele, do arquivo de configuração e tudo mais. Posteriormente você tenta remover essa configuração e utilizar a configuração diretamente do banco de dados, ok? Daí vem as minhas variáveis, né? Que eu utilizo no meu projeto mesmo, independente aí do componente Zeus, tá? Que são eSelectTabLista, saber se a tab lá da lista está selecionada ou é a tab dos dados que está selecionada. Daí eu tenho aqui o meu ContentPresent, tá bom? Tem uma lista observável que é a lista NFE, onde as notas fiscais vão ser carregadas naquela grade principal, né? Tem o NFE Selected, eu crio um objeto, depois eu crio um método, tá? Pra eu acessar essa nota fiscal selecionada, esse registro que está selecionado, tá? Tem um produto Selected, aqui eu já pego o produto diretamente, não tem um método como meio de campo, né? Como uma ponte, como eu fiz com isso daqui, tá? Tem uma empresa, tá? E tem o detalhe da NFE, ok? No construtor, construtor NFE viu o modo, olha, eu já carrego aqui as configurações e chamo o método configuraNFE, instancio o Presenter e instancio a lista NFE, tá? Daqui eu já carrego a empresa, ó, sendo que eu estou carregando a empresa com ID igual a 1, tá? Depois que nós implementarmos o login, nós vamos pegar essa empresa, é, da empresa do usuário que logou, legal? Mas por enquanto estamos carregando aqui estaticamente a empresa cujo ID igual a 1, tá? Na infraestrutura eu tenho aqui, olha, o método NFE Selected, né? Você lembra que eu tenho a variável NFE Selected começando com o Underline, tá? Pra isso eu utilizo um método aqui que vai retornar essa variável e vai notificar as mudanças, tá? O método carregar TabLista, então eu passo o Nu pro conteúdo do Presenter, depois eu atualizo a lista de notas fiscais, passo um True para o TabLista, dizendo que informando que ele está selecionado e atualizo isso daí, com o Notify Proper Changes, ok? Carregar Tab Dados, é bem parecido com esse aqui, né? Sendo que, nesse caso, eu vou carregar a nota fiscal que está selecionada, no Content do Tab Dados eu passo um novo NFE Dados, olha só, tá certo? Passo um Select Tab Dados para trocar um True para esse carinha aí e eu notifico ele disso, legal? No carregar NFE Selected, que é chamado aqui, ó, no carregar Tab Dados, é, eu verifico se o NFE Selected ele é diferente de nulo e se o ID dele é diferente de zero, certo? Se for, eu instancio aí um novo NFE Selected de acordo com o ID, né? Que está selecionado, tá? Daí eu vou testando cada um dos objetos vinculados, tá certo? Se o destinatário for nulo, eu instancio um novo, se o Goupon for nulo, eu instancio uma nova lista, se o local da entrega for nulo, eu instancio um novo local de entrega, e assim sucessivamente. Daí eu tenho o atualizar lista NFE, que é chamado aqui ao carregar Tab Lista. O que é que esse cara faz? Ele cria um novo serviço, né? Ele tem acesso ao serviço lá no servidor, tá certo? Daí ele chama o Selected NFE Cabeçalho, passando um objeto cabeçalho sem nada, né? Para ele filtrar todo mundo, trazer todas as notas fiscais, tá? Ele limpa a lista NFE, e para cada item que retornou aqui nesse lista NFE Server, ele vai adicionar na nossa lista aqui, nossa lista observável, né? E automaticamente a nossa grid lá na parte visual, na view, ela vai apresentar para o usuário as notas fiscais, tá bom? Atualizar número item detalhe, ele vai apenas incrementando aí o número de item do objeto de detalhe, tá bom? Atualizar valores da NFE, ele vai zerar os valores, depois ele vai fazer um laço para calcular e atualizar esses valores, e pronto, né? Aqui nós acabamos os métodos das regiões do nosso estudo para esse momento, tá? Das regiões infra, região construtor e região variáveis.